Bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí a Daily Live, hoje a 12ª Daily Live, a gente vai conversar sobre empreendedorismo AWS, trouxemos um time forte aí hoje, vamos conversar aqui com o Brunão, fala aí Brunão. Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Bruno, fui um dos fundadores da Ribendel, e aí estou aqui para a gente bater esse papo legal aí, valeu. Marcelo? Bom dia pessoal, sou o Marcelo, sou CEO e co-founder aqui da Select, venho somar aqui com esse time de peso, para a gente trocar um pouco de experiência sobre o programa de entreparcerias, empreendedorismo, vamos lá. Beleza, bom, eu sou o Flávio da Rede, né, eu sou um dos fundadores da Rede também, hoje atuo com equipe técnica, acho que quem acompanha as lives aí já me conhece bem, né? Taca fogo. É isso aí, bom dia pessoal, meu nome é Rafael Marangoni, eu sou CEO da BR Link. Pessoal, deixa eu puxar aqui primeiro para a galera se apresentar e falar um pouquinho de cada um, a ideia é a gente falar sobre o empreendedorismo, então a live hoje vai ser full bate-papo, nos últimos 15 minutos a gente vai falar sobre o programa de parceria da AWS, para quem está querendo começar aí e não sabe por onde. Então, eu vou fazer o seguinte primeiro, vamos abrir aí um minutinho, vamos seguir essa ordem aí, menos o Matheus, que ele ainda não tem o negócio dele, só faz parte do nosso, né Matheus? Vamos abrir aí um minutinho para cada um de vocês, assim, fazer uma breve apresentação sobre a trajetória, eu acho que é legal a gente falar sobre nós também, né? Como empreendedores, não somente do negócio. Cara, como é que chegou onde está aí? Como é que chegou o ponto onde está, o momento da vida, onde é que começou e... Onde é que está agora, né? Tá bom, vou começar aqui puxando. Pessoal, eu comecei a mexer com nuvem em meados de 2009 para 2010, foi em cima de Amazon, a gente fazia muita promoção de grande volume de acesso e eu tinha um problema com bandas de entrada, a gente tinha toda uma infraestrutura, né, com virtualização em cima de VMware e por aí vai, e aí eu tinha um problema com largura de banda e eu conheci a Amazon através disso. No comecinho não existia VPC, não existia a maioria dos componentes hoje, muita coisa deveria ser feita via linha de comando. E aí, nessa empresa que eu era, o gestor de infraestrutura, eu pulei para uma outra empresa chamada Concord Solutions, e aí eu comecei a fazer projetos aqui na Amazon, no Brasil, né, e foram inúmeros projetos, foi o primeiro SAP em Cloud do mundo, é um dos cases, o primeiro uso de VPC da América Latina, e acabou sendo um dos primeiros cases do mundo. Fui em inúmeros eventos, até como Amazon, porque Amazon, às vezes, não dispunha de arquitetos no Brasil, e aí, em 2013, a gente fundou uma empresa chamada Rivendell, a Rivendell, ela foi, já nasceu focada, né, em serviços em cima de nuvem, mais especializada em Cloud Amazon, mas depois acabou virando multi-cloud, é o comum do mercado, né, e aí a gente sempre teve o objetivo de fazer a melhor experiência para o cliente numa questão técnica, então, sempre estar na vanguarda técnica, sempre trazer para ele o melhor benefício técnico, não só em questão de eficiência financeira, eficiência operacional, e aí a gente teve uma jornada de Rivendell, até que a gente fez um deal, né, uma venda da Rivendell para a Mandic, Mandic é uma empresa sólida de mercado há muitos anos, e aí eu fiquei em dois anos como diretor de engenharia e inovação da Mandic, cuidava de uma boa parte dos times técnicos, e aí eu saí da Mandic agora no começo do ano, e agora eu sou um dos fundadores de uma empresa chamada Elvenworks, que tem uma plataforma que facilita o provisionamento e operação de nuvem, então, esse é o nosso foco, e eu sou anjo e sócio também, atuo também, em uma outra startup chamada TUC, que ela tem produtos de IoT e Machine Learning, que resolvem problemas de negócio num contexto hoje mais focado no varejo, mas em resumo, a gente faz tudo relacionado IoT e Machine Learning dentro da TUC, então, no resumo é um pouco da minha história, quem quiser depois me adiciona no LinkedIn, me dá um ping, a gente bate um papo adicional para eu contar os detalhes a mais aí. Valeu, galera. Passo para o próximo, a bola. Bora, bora, vamos lá, Marcelo. Boa. Bom, pessoal, minha trajetória aí também, eu estou desde 2003, 2004, no mundo de consultoria, então, comecei bem cedo, e sempre tive uma veia aí mais de gestão, né, e uma veia empreendedora, sempre me... foi muito latente isso na minha vida profissional. Então, no mundo de consultorias, desde o início eu já tinha um acesso aí com projetos cloud, inicialmente, mais voltado para servidores virtualizados no mundo de cloud, uma cloud privada, né, dentro de servidores em data centers próprios, como peguei a época de ponto condomínio, que depois virou a log. A galera está declarando a idade aqui já, né, cara? O outro fala que não tinha nem VPC, agora você fala que trabalhou para ponto condomínio. Ponto condomínio. E aí, desde então, eu já venho trabalhando com alguns times, trabalhando com alguns times muito focados em cloud, em serviços, né, então esse mundo de serviços para clientes, especialização de profissionais, é algo que eu sempre tive muito forte na minha jornada, né, então formar times muito competentes. e em 2011 eu migrei para a indústria, eu tive um convite aí para assumir uma área técnica como gestor de uma indústria, fui para a indústria, com o desafio, era uma multinacional com plantas, com 15 plantas no Brasil e Paraguai também, e aí, então, a gente fez um trabalho lá de cloud fantástico também, de conectar todas as plantas, e além de projetos de IoT, machine learning também, com as fábricas. E esse, essa via empreendedora sempre, ela nunca me deixou, né, e eu tenho um grande amigo, o Wagner, sou padrinho de casamento dele também, a gente em 2014 montou um negócio junto, o e-tecnologia, onde também já foi quando a gente começou, de fato, em 2011, 2012, trabalhar muito com a Amazon, então a gente pegou alguns projetos da Rede Globo, projetos do McDonald's, da Copa do Mundo também, para sustentar, e foi super desafiador, muita pressão, sempre para manter esses ambientes em pé aí. Ao longo do tempo, a gente foi se especializando, e aí, o Wagner teve a ideia de construir a Select Soluções, e eu voltei para a indústria, e da indústria, eu fui convidado pelo Henrique Bueno, que hoje é a AWS, para fazer parte do time da Establish, onde eu fiquei um ano e dois meses, foi fantástico, eu tive a oportunidade de pegar um boom aí do DevOps e tudo mais, me desenvolvi muito, foi onde eu me aprofundei mais na parte de especializações de Amazon certificações, e aí, saindo da Establish, o Wagner me chamou para tocar aqui a Select, hoje eu estou como CEO da Select, a gente está com um time aqui de 30 pessoas, hoje, o ano passado a gente tinha 14 pessoas, então, é muito orgulho ver esse time muito competente aí, que a gente vem formando com uma base de clientes bem forte, hoje a gente é uma empresa não só de consultoria cloud, mas também de serviços SaaS, a gente tem alguns produtos nossos, desenvolvidos por nós, e a gente é uma provedora de soluções, não somente no mundo de tecnologia, mas a gente conecta bons profissionais, conecta parceiros, até, estou muito feliz com essa live hoje, até faz uns seis meses, acho, tive um papo com o Rafa da BR Link, falando que a gente precisava promover isso, precisava ter essa proximidade entre parceiros, se ajudar, a gente não é especialista no todo, mas a gente podendo se conectar um no outro, a gente consegue somar muito as experiências e entregar um bom serviço para o nosso cliente da ponta. Então, um pouquinho da minha história e também quem quiser conhecer os detalhes, estou à disposição no LinkedIn aí, pode me chamar, a gente bate um papo. Fechou, fechou, valeu, valeu Nery, obrigado pela contribuição, vamos para o Rafa direto e aí eu fecho, já que eu vou trazer umas informações extras. Legal, cara. Bom, gente, bom dia para todos, primeiro, obrigado pela presença de quem estiver nos ouvindo aí, obrigado pelo convite, Flávio, a companhia aí, Bruno, Marcelo e Matheus. Bom, a minha história ela começou em 2003 com empreendendo, na verdade a BR-Link foi fundada em 2003 e a gente começou com, eu era muito novo ainda, tinha perto dos meus 18 anos e a gente começou numa vibe de serviços on-premise também, um pouco de tudo que já falaram aí, a gente começou com a AWS por uma necessidade também, de disaster recovery, para uma estrutura que a gente tinha em 2009 para 2010, consumindo, e aí a gente passou a perceber, né, a primeira vez que eu tomei contato com o console ali da Amazon, na época não vem público que era só Amazon, a gente tinha certeza de que aquilo ali seria disruptivo, né, mudaria realmente o panorama da tecnologia no mundo. Então, daí a gente começou a trabalhar bastante com a Amazon, oferecer para clientes e começamos a parceria desde então, aí, né, então, ao longo desses últimos 10 anos, completamos agora, a gente tem brincado bastante, assim, com esse mundo, o nosso foco é 100% nuvem desde então, a gente tem vivido aí toda essa oportunidade e todos os desafios, né, que envolvem empreender no Brasil, né, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente, eu sou muito grato pelo fato de estar nesse mercado, que é um mercado que tem um impacto muito grande em todas as indústrias, em todos os segmentos de empresa, né, pelo potencial que isso gera, habilitando disrupção, inovação, e sou muito grato por estar no mercado que cresce muito, né, e eu acho que exatamente por esse mercado crescer tanto num ritmo tão acelerado, né, a gente precisa, as oportunidades elas são muito grandes para todos, né, mas ao mesmo tempo ela já vem, não é fácil para qualquer empreendedor passar daquela fase inicial que a gente vê, que é exatamente, eu brinco sempre assim numa referência, outro dia eu estava conversando até com alguns amigos da Amazon, o desafio que é passar pela arrebentação das ondas, né, todo empreendedor começa a empreender e vai entrando no mar, esse é o sentido metafórico, né, e passar da arrebentação das ondas, ou seja, superar aquele momento mais difícil, né, que é o do começo, que é conseguir fazer o negócio tracionar, escalar inicialmente e tal, para mim é um dos maiores desafios e é onde a maior parte dos empreendedores estatisticamente morrem, né, então eu acho que esse tipo de evento eu tenho fomentado bastante, quem me conhece sabe que eu tenho procurado favorecer essa troca de experiência sempre nos bastidores, mas é muito bom estar aqui na frente de todos e também, assim, compartilhe os meus contatos, quem tiver qualquer interesse, quem achar que eu posso ajudar em alguma coisa e eu também tenho muito a aprender com todos, é só me procurar aí e a gente vai batendo um papo. Então, obrigado, gente. Boa, valeu, valeu, Rafa. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho, pessoal, contextualizar essa história toda, como é que a gente costura essa história, contar a história dessa live, né. A da Rede é um parceiro da AWS há uns 5 anos, mais ou menos, a da Rede tem 7 anos, né. Eu, cara, empreendi um monte de vezes já, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu já empreendi, já fiz um monte de coisa diferente e tal e o Bruno, o Bruno é meu colega de sala da faculdade, né, então a gente foi colega de sala, teve até pouco contato na época da faculdade, por incrível que pareça, estava trabalhando lá e estudando à noite, né, dando um quesinho lá no final do dia para poder estudar, a gente não teve tanto contato tão próximo assim na época da faculdade, se ajudou, mas não tanto. E a gente começou a empreender mais ou menos no mesmo time, ele talvez um pouquinho antes e tal, mas ele foi mais para esse mundo e a gente foi mais para, cara, Cis Admin, suporte, né, a da Rede nasceu como Cis Admin, Net Admin e tal. E, cara, durante todo esse tempo o Bruno foi ajudando a da Rede, pô, Flávio, vem por aqui, esse caminho faz sentido e tal. No começo pareceu estranho, ele falou assim, cara, peraí, o cara está me ajudando aqui a ser o concorrente dele, né, no começo parece estranho para quem não está acostumado e tal, mas foi natural para a gente, assim, né. Já com relação ao Nery, foi um caminho um pouco diferente, assim, o, a gente, nós somos parceiro da AWS, só para a gente dar mais ou menos ali o, o tempo, a história, né, o Bruno, ele teve uma empresa que cresceu, foi muito grande, fez uma, fez um, uma venda, podemos dizer assim, uma venda para um outro grupo muito grande e tal, o Nery é um cara que está com um pouco menos de tempo, de parceria AWS e tal, tudo que ele está correndo e o contato com ele veio através do nosso representante dentro da AWS, dentro da AWS a gente como parceiro a gente tem sempre um representante, o nosso é comum, que é a Elo, que ela está até, acho que assistindo a live aí, eu vi um comentário dela, o, o, um dia no evento ele veio para mim e falou, pô, você que é o Flávio, a gente habilitou o Nearby do LinkedIn, a gente falou, pô, você que é o Flávio, caramba, a Elo fala direto, outro dia eu mandei uma dúvida, ela mandou para você e tal, vamos se ajudar e desde então a gente começou a se ajudar, talvez a gente esteja um pouquinho mais maduro do que a Select, né, e com a BR Link, poxa, eles estão, anos na nossa frente de tempo de maturidade, apesar de parecer poucos anos mesmo, né, um pouco mais de anos, mas eles são um parceiro, cara, de nível altíssimo e tal, com outra experiência, outra credibilidade, e a gente fez um evento junto há um tempinho atrás, e cara, não foi diferente, sabe, só que aí na direção contrária, né, aí eu me senti ajudado, né, eu com alguns desafios, com algumas perguntas, algumas dúvidas, o Rafa veio ali de bate-pronto e falou, não, cara, isso aqui é assim, assim, assado, o jogo é assim que se joga, existe esse programa que na situação eu não conhecia e tal, e o relacionamento foi o mesmo, sabe, então, acho que o grande recado, a grande mensagem aqui desse evento é dizer, talvez num futuro não, mas hoje, existe muito mais oportunidades, muito mais negócios, do que, do que todos os parceiros juntos são capazes de entregar e capazes de transformar, porque a gente está numa realidade de transformação muito grande, para cada cliente que a gente vai e fala sobre cloud, fala sobre AWS, ele descobre que ele precisava de muitas coisas, ele não sabia que precisava, e você fala, esse serviço funciona sem assado, ele diz que eu preciso e eu nem sabia que isso existia, então, para mim é um imenso prazer estar aqui, eu, de verdade, não acreditei que todo mundo fosse topar, quando eu me aventurei, cara, mandei mensagem para o Rafa, mandei, cara, todos foram categóricos em dizer na mesma hora, se foi para ajudar, eu ajudo, vamos embora, vamos fomentar mais mercado, porque eu acho que quanto mais parceiros tiverem, mais o mercado vai aumentar, concorrência existe, é claro, mas concorrência saudável é concorrência assim, é o jeito mais puro e natural de a gente mostrar que a concorrência saudável é estar todo mundo junto aqui para fomentar outros parceiros ainda vir e ajudar e tal, e a gente precisa também, às vezes por capilaridade, por região, a gente sabe que tem regiões afastadas que alguns tipos de indústrias querem a presença de quem está ali e tal, o Brasil é gigantesco, então a ideia hoje é que a gente fala um pouquinho sobre fazer com que talvez quem está vendo aqui não cometa os mesmos erros que a gente cometeu ou corte alguns atalhos para poder facilitar a vida e virar aí, cara, eu estou aprendendo um monte aqui já, já comecei a aprender com o que a galera falou e tomara que eu possa ensinar um pouquinho também. Bom, só um pouquinho, jogo rápido também, um minutinho para contar um pouco da minha trajetória, né, cara, minha mãe é empreendedora, minha mãe é comerciante, eu já trabalhei, fui chapeiro na cantina da minha mãe, minha mãe tem, hoje ela tem cantina em escola infantil, eu já trabalhei com ela, já fui chapeiro, já vendi CD na escola, já fiz uma empresa que vende CD na escola, já tentei montar uma outra empresa de consultoria, já fui para o mercado tradicional, passei por provedor, passei por mercado financeiro, trabalhei um tempo no mercado financeiro também, e a gente se aventurou há sete anos na Da Rede, a Da Rede fez sete anos agora, no primeiro de abril, tropeçamos em cloud no meio do caminho, tivemos esse boom aí que o Rafa falou, de olhar e falar assim, caraca, eu não achei que era isso, no meio da Da Rede, a gente olhou e falou assim, cara, é muito mais do que eu imaginei que fosse, e aí a gente se abraçou e a AWS abraçou, a gente de volta também, ajudou a gente, deu uma outra força, e aí cá estamos. Bom, vamos lá, eu trouxe aqui umas perguntinhas para a gente notear aqui o guia, vou aproveitar para tirar um monte de dúvidas que eu tenho com relação aos outros parceiros e aos outros desafios, então a primeira pergunta é assim, teve gente que já começou a responder, mas eu quero dizer assim, por que na AWS, e falando em cloud, qual foi o momento, o Rafa já até começou a falar isso, eu já ouvi a entrevista do Rafa também de outras circunstâncias aí, já sei um pouco dessa história, mas vamos compartilhar com a galera, qual foi o momento em que vocês olharam para a AWS e caiu a ficha, que vocês falaram assim, cara, não é hosting, não é servidor dedicado, não é VM as a service, é muito mais do que isso, é um conceito muito mais amplo, então assim, explica para a gente aí cada um de vocês quando é que foi o momento, quando é que caiu essa ficha. Deixa eu começar aqui, cara, foi engraçado porque o problema que eu tive em 2009 era que eu tinha uma infraestrutura que era o melhor cenário da época, que era VMer com o tipo de licenciamento mais top que existia, Blade com fibra ótica multipath, uma rede com switches de largura de banda muito alta, mas eu tive um problema no link de entrada, e aí eu pedi, o cara falou assim, cara, legal, só que assim, eu tenho que fidelizar no contrato de 36 meses, e eu precisava para um período ali de dois dias no máximo, um dia, dois dias, era um período muito sazonal, e aí é diferente do problema tradicional, que é hard, é no problema de entrada de banda, e eu falei, cara, o que eu vou fazer que eu não tenho o que fazer? E aí eu tentei algumas opções, eu tentei na verdade uma opção antes, que foi uma cláudia nacional aqui, e não deu certo também, eu tive um problema lá, porque inúmeros fatores, mas... Não foi a Mandic, não, né? Não foi a Mandic, brincadeira. Não foi a Mandic, mas eu não vou queimar a empresa, é uma empresa bem grande, não é a Mandic, não vou falar o nome para não ficar chato, mas... Só a Mandic. Então, e aí o que aconteceu? Não rolou, e aí eu fui atrás, falei, cara, tem que achar uma outra opção, no final, eu acabei achando, através de um parceiro, minha primeira experiência, foi através de um parceiro, não foi eu direto no console da Amazon, e minha experiência naquela época foi ruim, o parceiro não está aqui, então não é a empresa do Rafa, tá? Mas vocês sabem quem é mais antigo de mercado? Se naquela época fosse a da rede, provavelmente essa experiência não seria tão boa também não. Então, mas o Rafa, quem é mais antigo de mercado, sabe quem estava lá no começo, e aí o que aconteceu? Eu ia falar para você dizer quem era, mas agora eu já entendi porque que não é bom você dizer quem era. É que é chato falar o nome, entendeu? Mas assim, o que aconteceu? No resumo é, eu tinha as minhas VMs disponíveis, mas eu não, eu, como especialista ali, eu sempre fui mais especializado para a área de Linux, meu background é mais técnico de infra, e aí, cara, eu não podia configurar a minha VM, e aí me deixou muito bravo, porque, cara, eu tinha um tanning fino, lindo, assim, entre o seu brilho de aplicação, bater com o banco, tal, calculava todas as threads, e eu não podia fazer aquilo. E aí, subiu o ambiente, tal, rodou, deu muito problema, só que eu falei, cara, eu encontrei a minha infraestrutura, eu só não encontrei o modelo adequado de configuração, então, o que que eu fiz? Eu fui lá, na época, criei a minha conta, porque existia essa limitação de configurações, e aí, com a minha conta criada, eu fiz a minha configuração, e foi muito top. Já descobri o parceiro, já descobri o parceiro também, acabei de descobrir o parceiro. E aí, o que que, ah, não mandaram no chat privado, manda aí, Rafa, no chat privado, e aí, o que que foi bem legal? Eu descobri, eu falei, cara, muito top aqui, a nuvem é muito top. E aí, eu consegui resolver o meu problema, e a gente pagava, né, só pelo uso, e aí, eu comecei a me especializar um pouco em cima de Amazon, na época, e aí, surgiu uma oportunidade para eu ir para a Concord Solutions, quem me entrevistou na época, você vê como o mundo gira, quem me entrevistou na Concord Solutions foi o cara que depois, a gente fundou junto a Rivendell, ele teve a ideia, criou o CNPJ, criou o nome, logo e tal, e depois eu entrei na ideia em conjunto, a gente criou a Rivendell do Zero, nasceu totalmente bootstrap, então é legal vocês perceberem que, até às vezes, quem você olha e admira, amanhã, de repente, pode ser seu sócio, amanhã pode ser seu parceiro, e tem que ter abertura de falar com todo mundo, sim. E aí, trabalhei na Concord, por quase dois anos, a gente hoje tem uma amizade muito grande com o Fernando, inclusive, que era o CEO da Concord, né, e hoje é um cara que está junto com a gente, inclusive é anjo, na Elvinworks, então a gente tem uma proximidade muito grande, e aí foi assim que eu descobri, e aí, não preciso nem falar que eu sou um cara, quem me conhece aqui, a grande parte da galera do chat aqui sabe quem eu sou, cara, eu sou um cara extremamente apaixonado por Amazon, e aí o que eu vejo, que surgiu depois disso, foi que as demais vieram atrás, né, pegando mais ou menos o que a Amazon já tinha feito de sucesso, para tentar copiar, e aí algumas tiveram sucesso e tal, mas foi a minha experiência com a Amazon, e veja, eu, de todos esses anos, falo com muita felicidade de usar a nuvem Amazon, e hoje é a nuvem que eu mais uso, mas, eu nunca tive um grande problema, e quem vem de um background de infraestrutura, eu comecei a trabalhar com infraestrutura em 2006, quando começou a ter um boom de virtualização VMware, eu vivi várias experiências de downtime por energia, por rede, problemas de hardware, e aí você não quer mais ter isso, porque, cara, é melhor você pagar pelo uso e acabou, e aí, eu acho que foi a grande ascensão da Amazon, na minha percepção e na minha experiência, eu brinco, quando a gente começa a lidar com o Cloud, é um primis da preguiça, né, cara, quando eu penso, tudo mais, beleza, evoluiu o VMware, evoluiu com certeza, caminhou e tal, mas, puta, dá uma preguicinha, você pega e fala assim, putz, cara, eu vou ter que mover o dado de lá para cá, e aí vai ter que instalar o sistema operacional e tal. É, e eu acho que outros diferenciais, né, você paga pelo uso, você pode testar tudo, você tem várias soluções, por exemplo, cara, o RDS, pô, cara, beleza, eu fiz inúmeros clusters de banco de dados, show de bola, só que não se compara ao RDS, cara, não tem custo. Deixa eu aproveitar o embalo e cortar, e depois a gente continua, quem aqui discorda, eu na minha concepção, eu tenho, o meu entendimento, Cloud Compute para mim são três coisas, né, é, Pies e o bolo, estrutura virtualmente infinita, e a cerejinha do bolo, que é a infraestrutura 100% descriptável, né, sempre a possibilidade de automatizar API para tudo e tal, Alguém aqui discorda dessa definição, ou tem alguma definição diferente com relação a isso? Eu acho que tem que ter, tem que ser self-service, cara, eu acho que tem que ser self-service, eu acho que o cara, o cliente tem que ter acesso, é o que o Bruno falou, o problema do Bruno no começo aí, é que tinha um cara no meio da interface entre ele e o próximo, entendeu? Que vende a ver, que vende a ver. Uma nuvem que você tem que pedir para alguém provisionar, você tem lá um cluster de Kubernetes, então você tem que pedir para um cara subir um nó, esquece, cara, não funciona isso, Ah, só que é isso, só que é isso, você tem que ter uma estrutura, Você tem que ter um cara, você tem que ser self-service, você tem que ter que interagir diretamente, ok, eu concordo que scriptável é um requisito, né, APIs e tudo mais, mas eu acho que independente, mesmo que seja só, mesmo que seja só uma tela, para mim ainda é mais importante, vamos falar assim, que o cara tem acesso direto, do que ele ficar dependendo dos outros, a gente vê isso com um problema em alguns clientes, em outros caras, porque você precisa pedir para um cara provisionar um cluster, e aí um nó de Kubernetes, e aí você leva uma hora para subir um nó, entendeu? Não sei como é que você faz, porque isso não atende, vou colocar o quarto item aqui, porque na verdade para mim é tão trivial, para a gente já virou tão trivial, mas como o Bruno falou, deu experiência, tem gente que comercializa nesse modelo, de pega uma VM lá, e o seu contrato é um recurso, e não o todo, para você poder crescer à vontade, e tal, e tudo mais, vou colocar o quarto item aqui, atualizar nas minhas apresentações, eu acho que eu gosto dessa ideia, mas, cara, você ter PAS, por exemplo, RDS, cara, o cara criar a Lambda, entendeu? O cara criar o serverless, eu acho que, as coisas referentes, se você olhar sobre gestão, por exemplo, PAS e o Go, tipos de contratação, hardware infinito, top, mas, cara, facilidade de operação, em cima de um produto gerenciado, com estabilidade extrema, com resiliência, assim, eu... Não, eu concordo que é animal, mas você acha que, tem que ser isso para ser cloud? Acho que essa é a pergunta. Tem, cara. Não tem, porque, então, veja, são discussões que, sabe, para você dizer, sou cloud, porque se você tiver só VM, minha percepção pessoal, você pode dar o nome de cloud pública, privada, mas, se você tiver só VM, você é um virtualizador, você é um virtualizador fatiado, sabe, então, eu acho que, esse é o grande ponto, e aí você pega, nuvens bem menores, por exemplo, a DigitalOcean, é uma nuvem que, vem incrementando os recursos dela, mas, se você olhar, o volume de uso hoje, da DigitalOcean, comparado com as outras três maiores, eu acho que, minha percepção pessoal técnica, eu acho que ela não ganhou mais market share, porque, cara, ela tem pouco recurso, digo, pouco componente, que é fácil usar, você vai escolher, custa um pouquinho mais, você usa a Amazon, você vai escolher outro player, que custa similar, mas você sabe que a Amazon tem tudo, não vai escolher, entende? É, lógico, eu digo isso, porque a gente tem sempre essa brincadeira, eu brinco que, tem cloud e tem vass, que é VM as a service, e, cara, tem gente que vende vass, e não é ruim, é diferente, mas o nosso entendimento é que não é cloud, né? Mas vamos fugir, vamos voltar para o outro não técnico aqui, senão a gente entra no técnico e vai embora aí. Vamos lá, Nery, talvez, quando chegou na AWS, quando você olhou e falou assim, puta, eu vou com esses caras, porque é diferente, não é, não é, não é vass. sim, para mim foi muito mais a demanda de clientes, né, então, a gente já teve a sorte aí de estar em um mundo de consultoria, eu e o Wagner, isso em 2012, 2013, e ter acesso a grandes projetos, onde clientes já eram AWS, e demandou esse aprofundamento. Já estava nesse mundo, né? Já estava nesse mundo, já estava nesse mundo, já, não foi uma quebra assim, já veio o cliente, puta, eu quero isso, eu quero desse jeito. Exato, e aí o pessoal tinha muita dificuldade, no passado a gente usava muito, o, caramba, me fugiu o nome agora. OpenStack? Não, não é o EC2, o antes do EC2, que era muito utilizado, que você só colocava o jar da aplicação, e isso... Beanstalk. Beanstalk. Beanstalk, muito projeto de Beanstalk, e aí a gente, já acabou aí entrando no mundo de cloud aí, na verdade foi levado, foi puxado, a gente vem aí de um mundo mais sysadmin mesmo, Linux, muito sustentando grandes projetos, e aí a gente já acabou sendo inserido nesse... Por osbos mesmo, entrou automático, né? E o Rafa? Meu acesso, meu acesso até com cloud pública, veio um pouco antes, de demanda, quando eu trabalhava na indústria, de ter uma replicação, era uma empresa com um board europeu, e tinha uma demanda de ter esses dados replicados em outros lugares do mundo, e não poderia ser Brasil, né? Então, lá no passado eu usei GoDaddy, e aí, hoje, conhecendo a Amazon, e o potencial de Amazon e tudo mais, eu tenho certeza que fica muito difícil, até o que o Bruno, o Bruno, você comentou, o Rafa, o pool de recursos hoje que a Amazon fornece, é muito difícil você brigar com uma DigitalOcean, por exemplo, a gente pega clientes DigitalOcean, Heroku, por exemplo, são grandes players, mas acaba que você não tem esse mix, né? Esse mix de recursos, e essa garantia de responsabilidade compartilhada, que o Bruno falou bastante, acho que é um ponto que dá muita tranquilidade aí, para os clientes, para os nossos clientes, quando a gente fala um pouco de cloud, Amazon, e aí, indo para esse mundo mais serverless também, que o pessoal opta e vai de olho fechado. Sim, o canivete suíço, ele tem mais ferramentinhas, eu brinco dessa forma, não que é melhor ou pior, mas o canivete suíço, nesse sentido, ajuda porque tem muito mais ferramentas, né? E você, Rafa, quando é que você olhou e falou assim, caraca, é muito mais do que eu imaginava? Então, foi nessa situação mais ou menos que eu coloquei, vou contar brevemente, para não ser muito repetitivo aí, mas, 2009 para 2010, a gente consumia o data centers aqui em São Paulo, tinha alguns serviços também que tinham que ter alta disponibilidade e tal, e aí, a gente teve um crash no data center, num firewall, do data center no final de semana, e aí, cara, a gente precisava de um DR, a gente cotou um DR, e o DR era duas vezes e meia o valor que a gente bancava no data center aqui, entendeu? Porque tinha que ter uma replicação em outro data center. Mas vocês vendiam como serviço, né? Vocês vendiam... A gente suportava clientes em data center, e a gente também tinha serviços que a gente oferecia para esses clientes, né? Alguns serviços de monitoração, enfim, então, tinha algumas coisas que tinham que ter alta disponibilidade. E aí, o custo desse DR, assim, a gente não tinha como pagar o DR, a gente não tinha margem para pagar o DR, entendeu? Se a gente pagasse o DR, a empresa... Dava negativo, ficava negativo. É, cara, daí a gente teve que buscar, então, foi para 2009, para 2010, a gente chegou na Amazon, também nessa época do Bruno aí, mato alto, assim, cara, era, como eu brinco, EBS de 100 IOPS, essa era a parte mais difícil que a gente tinha lá, era terrível. E aí, cara, essa foi a única alternativa, e a gente tombou o DR para a Amazon, na época só tinha em Virgínia, depois a gente virou produção para a Amazon e deixou o DR aqui no Data Center, e aí, quando saiu a região de São Paulo, a gente cancelou o Data Center e pulou fora. Então, eu acho que esse foi, foi mais ou menos a nossa visão ali. Quando a gente tomou contato com isso, aí ficou muito evidente que o negócio ia ser, ia ser grande aí para os próximos anos. Então, por que a Amazon? Algumas pessoas perguntam, porque só tinha a Amazon na época, né? E eu acho que esse é o ponto. Eu estou vendo, só para eu tentar interagir com o pessoal aqui, Flávio, eu estou vendo uma pergunta do Fernando aqui, lembra, cara, vocês ainda hoje são apaixonados pela AWS? Assim, todo mundo é, porque assim, tem uma frase aí de Jess, que eu sempre repito, eu gosto muito, é assim, não existe algoritmo de compressão para a experiência, e de fato, a Amazon fez um esforço muito grande na construção dessas plataformas. Então, quando a gente diz assim, qual é a melhor nuvem? Eu acho que se melhora, é sempre uma questão de ponto de vista, né? Qual o melhor carro? Sei lá, cara, tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, é muito relativo isso. Um serviço, um serviço pode fazer diferença, né? Desculpa te cortar, um serviço, talvez a AWS não tenha, pode fazer diferença. A plataforma que o cara usa, o tipo de aplicação, o caso de uso, a maneira como ele consulta o dado, a maneira como ele grava o dado, então, mas assim, digamos que em linhas gerais, o portfólio, que diz, por exemplo, o Gartner, que é a empresa mais respeitável de pesquisa para isso, diz, e eu acho que a minha sugestão para o Fernando aí, em relação a isso, acho que não é o fórum a gente fazer comparativos de nuvem aqui, eu sugiro muito a leitura do relatório completo do Gartner, as pessoas muitas vezes olham para os quatro quadrantes lá, para o quadrante mágico, principalmente de IAS, mas eu recomendo a leitura do relatório, a leitura do relatório, porque na leitura, além de eles fazerem uma abordagem detalhada sobre cada um dos principais players, e essa leitura está ficando mais fácil, porque o Gartner está reduzindo a quantidade de players nesse relatório, está ficando cada vez menos empresas, ele coloca, inclusive, quais são as forças, vamos falar assim, as forças e as fraquezas de cada um deles, assim, eu acho que essa parte das forças e das fraquezas vale muito a leitura, Fernando, para você ter uma visão do porquê e de como as coisas funcionam, agora, para mim, eu vou responder por mim, assim, o que me deixa apaixonado pela Amazon, o Cristiano também interagiu, eu acho que ele viu a live dois dias atrás que a gente teve lá com o início, o que eu gosto mais da Amazon é a cultura, é a essência, é o backbone, os leadership principais dele, eu acho que isso é muito sólido, a gente sabe que, como toda empresa, quando cresce, cresce num tamanho enorme, numa velocidade gigantesca, é muito difícil manter essa cultura em todas as esferas, mas eu sou um romântico apaixonado pelo princípio, pelo valor e pela cultura, e eu acho que essa é a coisa que mais me motiva a parcerar com a Amazon, assim, eu vejo que essa, os leadership principles, eu não sei se você vai falar sobre isso, Bruno, mas também recomendo, quem quiser, os princípios de liderança da Amazon, vale a pena procurar um pouquinho na internet e entender, porque isso eu acho que é a parte mais legal e acho que é o resultado de tudo aquilo que a gente vê na prática. E só complementando, Rafa, o que você está falando, eu também sou muito apaixonado pelos 14 princípios de liderança principais, como isso chega até os parceiros também, a gente consegue respirar esses princípios também, assim como a gente vê os profissionais dentro da Amazon vivendo essa cultura, isso chegando para os parceiros é algo que a gente consegue levar também para os nossos clientes, então eu acho que isso também é algo que me apaixona muito e de estar certo de ter uma parceria forte junto com a Amazon e nos dar tranquilidade de levar adiante isso. A história da rede, rapidão, Bruno, um minuto, a história da rede, quando a gente chegou, quando a gente olhou e falou assim, putz, Cloud é isso, na verdade a gente teve um choque com o projeto pontual, que era um projeto de processamento para a meteorologia, que tem total fit com isso, porque você pode ir lá aumentar e escalar e ter o mesmo processamento mais rápido pelo mesmo preço ou por um preço até menor e, cara, quando eu vi aquilo que a gente começou a lidar, eu falei, cara, pronto, é isso. Então, assim, a gente fez um cliente que já estava em AWS, mas que gastava 3 mil dólares, diminuiu para 70 dólares e ainda ter um modelo meteorológico maior, que processava mais coisas. E aí, putz, caiu a ficha, aí a gente falou, cara, temos que escolher uma cloud. E aí a gente foi atrás dos três clouds que estavam rolando aí e um por um ali, um com um modelo mais comercialzão, com mais de venda, tal, tudo, o outro estava, a Google estava menor de infraestrutura, tal, e tudo mais. Aí chegou na AWS, além de a gente ser super atendido, bem atendido, que tinha uma estrutura um pouco melhor já nessa época, diferente de vocês, do Bruno e do Rafa, que chegaram bem no começo mesmo, a gente começou a indicar os nossos valores, tratar os pequenos como somente os grandes tratam os grandes. Putz, a gente chegou lá com o Mulambo, tinha 12, 13 colaboradores ali e a Amazon tratou a gente com certeza com o mesmo carinho que estava tratando a Berlim, que estava tratando a Rivendell, tal e tudo mais, e a gente começou a entender esses valores. Depois eu fui descobrir os princípios e aí eu vi que, na verdade, aquilo ali estava ali e é muito correlacionado com os nossos próprios valores e aí, cara, aquele namoro que aconteceu e que todo mundo, acaba acontecendo com todo mundo. É claro que tem as dificuldades também, mas eu até compartilhei aí no chat os princípios de liderança da AWS. Leiam, entendam, se não entenderem, contem com a gente para a gente ajudar vocês a entender que são da Amazon, na verdade, não da AWS, e isso que faz a galera se apaixonar e o mais legal, isso é colocado em prática, não é da boca para fora. Então, a gente vê isso nos produtos, a gente vê isso nos serviços, a gente vê isso nos cursos. No programa de parceria também. Deixa eu complementar duas coisas. Eu acho que a questão técnica mais difícil de meados de quando eu e o Rafael já começaram lá atrás era você fazer um cluster de servidores de aplicação Java, eu fazia, às vezes, cluster de e-boss, weblogic, em cima quando não tinha VPC. Cara, a gente tinha que fazer uma gambiarra, tinha que montar um servidor de OpenVPN e botar nó, as máquinas como cliente para conectar no cluster era muito doido. Agora, vindo para a questão ali do que o Rafa comentou do Gartner, eu só queria complementar uma coisa. Eu acho que é extremamente importante para quem quer empreender, olhar isso, com total certeza, Rafa, super boa a percepção e a visão dele sobre isso, mas o que eu complementaria? Eu acho que é legal as pessoas olharem quando elas vão empreender, olhar o timing das coisas. eu acho que a Amazon indiscutivelmente, já comentei antes, que ela é o melhor player na minha percepção, hoje, mas eu acho que também tem oportunidade nos outros players. Então, vejam, a gente tem uma experiência, né? É engraçado porque ultimamente eu vejo algumas outras lives e pescando algumas outras coisas. Exemplo, tem um cara super famoso de investimento chamado Thiago Negro e aí a galera vê que ele investiu na empresa A, todo mundo vai lá, eu vou investir na empresa A. Não é isso, gente. assim, tentem entender o modo com que houve a seleção das coisas e por que que aconteceu. Então, tentem fazer, aprender a fazer análise. Então, pô, cara, eu quero empreender. É porque todo mundo aqui, né? Teve um empreendimento e no caso dos outros três aqui que não é eu, ainda tem empreendimentos que são de serviços em cima de nuvem que eu obrigatoriamente vou fazer serviços em cima de nuvem. Não necessariamente, eu acho que é legal você ver qual que é o processo, mas você aprender a fazer a sua análise pra falar, pô, cara, eu vi uma oportunidade. Olha, eu acho que dá pra eu fazer, de repente, até serviços, mas com uma pegada aqui do meu diferencial ser aquilo ou ser o outro ponto. E aí, o meu background liga com isso. Então, é legal vocês pensarem em fazer essas análises e, claro, tem que ter amor a quem vai ser o seu parceiro do player de nuvem, mas aprendam a fazer análise. Isso é mais importante do que a questão do amor de ponto. E se você olhar todo mundo aqui, todo mundo está, óbvio, como eu disse, para esse modelo o que a gente já faz mais hoje, a própria da rede faz mais, o que é cloud, migração, trazer infraestrutura, subir aplicações cloud native, aplicações novas, tal, tudo, esse mercado ainda tem muito pra correr, mas tende a uma hora saturar. E aí, você vai ver que tem iniciativas como a própria BR Link, já falei isso com o Marcelo também, e o próprio Bruno, de olhar e falar assim, cara, esse boom que a BR Link pegou muito maior do que agora, que a gente ainda está surfando nessa onda, ele vai acontecer para outras coisas, para outras tecnologias, e aí, seja cloud ou não, mas, e aí, por isso que a gente está falando muito de machine learning, estamos falando muito de IoT, estamos falando de muitas outras coisas, que é você tem que aproveitar o time das coisas para você pegar na hora em que uma empresa com duas, três, quatro pessoas, como foi o caso da rede, como deve ter começado a BR Link, eu sei que começou a Rivendell e a Select, conseguir, se posicionar no meio dos grandes ali, porque tem algo diferente, tem produtos novos, está lidando com coisas novas, com serviços novos e tal, então, esse diferencial para o empreendedor, ele está preocupado com essa questão do time do mercado e tal, e não só ir na onda dos outros, pode ser a diferença se tem que dar certo ou não. Exato. Eu queria compartilhar alguns pontos aí, eu acho que, eu não sei qual é a pauta, talvez esteja atrapalhando na pauta, mas eu concordo, o ponto que eu queria compartilhar assim, e parece que, eu sei que a live é de empreendedorismo com a AWS, mas hoje, quando a gente pega os outros players, principalmente os dois próximos players aí, que é Google e Microsoft, a gente percebe que o ecossistema de parceiros para soluções de nuvem, muitas vezes, especialmente em algumas regiões, é menos maduro do que o da AWS. Então, isso vai ao encontro daquilo, por exemplo, que o Bruno falou, às vezes, você ir na direção contrária do que vários estão indo, pode ser uma boa saída, desde que você tenha uma estratégia, desde que você tenha uma estrutura para fazer. Eu concordo plenamente com isso, acho que o empreendedor tem que ter amor, então é óbvio que a gente admira várias empresas, eu, por exemplo, admiro bastante outras empresas. mas, assim, acima de tudo, o empreendedor tem que estar preocupado com a dinâmica, com o seu negócio, com as pessoas, acima de tudo. Eu tenho essa convicção, acho que as pessoas que trabalham contigo têm que estar em primeiro lugar, em qualquer decisão. Depois, o resto, tá certo? Ou seja, porque na prática, o CEO, eu sou daquela visão de que o CEO, ele não cuida, ele cuida, isso aqui dos clientes, quem cuida dos clientes são as pessoas que ele cuida. ou as pessoas que ele cuida, cuidam de pessoas que cuidam do cliente. Então, ou seja, não adianta a gente querer aqui tomar decisões apaixonadas e românticas, que no final do dia não mantenha a coisa acontecendo. A gente não passa a arrebentação das ondas e morre afogado ali, tem que voltar para trás e todo mundo que está junto com a gente acaba vivendo a mesma dificuldade. Sobre o mercado, Flávio, eu acho que é legal compartilhar, assim, como todo empreendedor, a gente analisa as projeções de mercado, essas projeções de mercado elas não são necessariamente precisas, muitas vezes, e aliás, a situação do Covid, ela muda muito o panorama do que a gente está projetando, mas eu queria compartilhar algumas coisas, eu não posso compartilhar dados aqui, tem alguns estudos que eu tive acesso que não são públicos, mas eu queria dar uma visão assim, de que a princípio, para quem está nesse mercado, quem está pensando em empreender nesse mercado, o Covid, ele atrasa um pouco as coisas, mas ele não vai mudar a dinâmica das coisas, pelo contrário, ele pode gerar, inclusive, ser um acelerador em alguns aspectos depois disso, porque muitas empresas, nessa necessidade de trabalhar remoto, de trabalhar de home office, elas acabaram sofrendo em várias questões de infraestrutura on-premise, mas a projeção que vinha sendo trabalhada no começo desse ano, no final do ano passado, é de que até 2023 o crescimento vai ser muito grande, então assim, as projeções que a gente está estudando são até 2023, não quer dizer que depois não vai crescer, quer dizer que até 2023 vai crescer em um ritmo muito acelerado, então a TI, ela tende a crescer acima do PIB brasileiro, um bocado acima do PIB brasileiro, em algumas projeções até dois dígitos acima do PIB brasileiro, portanto, tem mais dinheiro da economia indo para a TI, e a nuvem, em geral, IAS, PAS, SAS, ela está crescendo, ela está ganhando market share em relação à TI normal, então, ou seja, tem mais dinheiro indo para a caixinha da tecnologia no Brasil e na caixinha de tecnologia do Brasil, a nuvem está ganhando espaço em relação às outras tecnologias, portanto, tem muito dinheiro indo para esse mercado, então, assim, eu vou te dizer assim, Flávio, é óbvio que a gente está no começo, o Bruno está lá, mas assim, para mim, as oportunidades são maiores agora do que eram antes, é óbvio que a capacidade para absorver essas oportunidades é um desafio muito grande, mas eu acho que a boa notícia é, as oportunidades para mim são maiores do que eram antes, antes a gente tinha que ter discussões, o Bruno sabe disso, para provar para o cara que a nuvem era segura, entendeu? que o dado dele não ia ser roubado, entendeu? Claro, claro, esses desafios tinham muito mais, continuam tendo, mas muita gente já quebrou esses desafios hoje, né? Eu entendo que é meio que Covid, né? A gente está, na verdade, no pico agora da coisa, que agora está efetivamente rolando o paredão mesmo, né? Exato, então, as oportunidades, o que eu queria concluir assim a fala, as oportunidades são maiores, então, para quem está ouvindo, acho que isso é importante dizer, não pense aqui, porque algumas empresas estão bem na vanguarda, estão fazendo várias coisas, ou já tem mais maturidade, assim, esquece, as oportunidades são maiores, o mercado é maior, tem mais dinheiro indo, os inibidores, eles são menores, então, o cliente não pergunta, você não senta na mesa para provar que a Amazon é boa, ou que o outro player é bom, você tem que sentar na mesa para provar, construir um plano para que dê certo, para que faça sentido para o cara migrar, o teu desafio é fazer chegar, tá certo? Se você vai sentar na mesa, a gente teve uma discussão nessa, Flávio, outro dia, lá nesse evento aí, se você senta na mesa com o cliente, o cliente está, você tem que convencer ele, dele, esquece, cara, vai para outro cara, porque assim, tem muita gente ainda atrasado na mentalidade, você não vai convencer ninguém que não tenha uma mentalidade, porque parte dos ganhos da nuvem são subjetivos, não são ganhos objetivos, não são ganhos que às vezes o cara consegue aferir no DRE simplesmente, ou seja, as oportunidades são maiores, o ecossistema é mais maduro, os clientes, eles estão muito sedentos por isso, por quem os guia, no fim do dia, eles querem dar a mão para alguém, que eles se sintam seguros para fazer essa jornada, porque no fim do dia, para muitas empresas, eu sempre comparo que ir para a nuvem é igual escolher uma escola para o filho, cara, você não põe seu filho em qualquer escola, velho, você vai ficar com receio, você vai falar assim, cara, quem que vai cuidar do meu filho se ele chorar, quem que vai, no fim do dia, são pessoas, então essa é uma outra coisa que eu sempre falo para os empreendedores, e aí entra para mim o maior desafio de quem quer empreender hoje, são as pessoas, porque o que acontece, o mercado, ele está crescendo em um ritmo acelerado, e não é só o déficit de profissionais que a gente tem, mas a gente tem uma mudança no perfil das empresas, então você tem, por exemplo, um iFood comprando uma empresa de cientistas de dados, simplesmente para ter uma estrutura melhor de ciência de dados, então esse cara está concorrendo com quem está contratando um cientista de dados, que eram empresas, por exemplo, de consultoria, ou empresas especializadas nisso, o Bradesco fez o mesmo movimento, então o mercado, você tem um déficit de profissionais natural, e você tem uma mudança no perfil de contratação das empresas, qualquer empresa, hoje, é uma empresa de tecnologia, o iFood não é uma empresa de comida, é uma empresa de tecnologia, uma Eloset não é uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia, o Bradesco, para mim, não é uma empresa financeira mais, acima de tudo, é uma empresa de tecnologia, e vários outros, então a gente, às vezes, fica pensando muito em uma Nubank, mas, cara, não é só Nubank, se fosse só Nubank, a situação ia ser mais fácil. Ninguém mais vai para o banco, independente de qual banco, ninguém mais vai para o banco, independente de qual banco. tecnologia, eu queria no bottom line, no bottom line, assim, é isso que eu queria concluir a história, o sucesso, o empreendedor, ele tem várias atenções, e várias motivações, mas, acima de tudo, ele precisa ter uma boa estratégia com pessoas, porque ele não vai chegar em lugar nenhum sem gente, e, fundamentalmente, todos esses problemas que a gente está falando aqui na mesa, o que o teu cliente quer, no fim do dia, é dar a mão para alguém que ele conheça, e que ele confie, e se o seu time não faz isso, cara, aí as coisas vão ser difíceis. Sim, e aí, Rafa, você já respondeu, na verdade, eu vou deixar os outros responderem também, mas você já respondeu, já deu uma pergunta antes de eu fazê-la, que a outra pergunta seria, em uma frase, para depois a gente falar mais, qual é o maior desafio dos parceiros de consultoria, principalmente dos parceiros de consultoria, mas de tecnologia também, quais os grandes desafios, acho que o Rafa já respondeu, né, Rafa, qual o grande desafio, eu vou responder com uma frase, pessoas, com uma palavra, na verdade, o grande desafio é pessoas, é conseguir fazer, o nosso estoque, eu brinco na da rede, que o nosso estoque, o nosso produto, são pessoas, né, e Nery, Brunão, o que vocês pensam disso? Alguém discorda do Rafa? Nem um pouco, inclusive, não tem nem como discordar, porque o programa de parcerias da Amazon, ele está totalmente embasado em pessoas, em certificação desse time, em especialização desse time, né, então, não tem jeito, o nosso principal desafio aqui é a especialização das pessoas, uma vez que está extremamente complicado de encontrá-la, existe uma bolha, né, também, existe uma bolha, não sei, para estourar, próxima de estourar aí, altos salários, né, salários extremamente altos nesse mundo de cloud, eu imagino que isso algum dia deva estourar, deva ficar mais num patamar mais, talvez, menor, e talvez facilite aí contratações, mas pessoas é a chave de tudo, nosso foco também acaba sendo na formação, na especialização, e é a base, é o pilar, né, também do programa de parcerias da Amazon, se a gente não tiver pessoas, não tiver pessoas qualificadas, também a gente não consegue chegar no nível de parceria da Amazon. E aí, Bruno, assunto fácil de lidar? Assunto fácil de lidar? Cara, eu concordo totalmente com o que o Rafa falou e com a colocação dos demais aí, mas acho que é bem legal a percepção do Rafa, inclusive sobre a COVID, eu vou pegar a mesma pegada do Rafa ali, vou dar a sequência, tá? Eu acho o seguinte, a COVID vai dar uma grande oportunidade para quem está com um negócio que gera eficiência, gera automação, porque as empresas, quem não olhava para a Cláudia, ah, cara, eu estou com o Mebit da Bom, estou com uma boa geração de caixa, ele vai olhar agora e é um momento muito bom. Então, eu acho que assim, para quem faz migração, sustentação, aquele serviço mais em cima da prática do DevOps ali, de Cláudia, eu acho que vai se dar bem. Segundo ponto, eu acho que o que ainda não encaixou muito bem no Brasil, tá? Ainda tem oportunidade de empreender para serviços e ter um gap muito grande, um buraco muito grande, é a frente de dados, porque assim como o Nery comentou aqui, está difícil o DevOps, o mercado de DevOps é bem concorrido, eu acho que o mercado de dados é muito mais ainda, a gente ao final, nos últimos períodos, sofreu um pouquinho ali, mas a questão cultural, que é um dos pontos que o Rafa colocou, que é pessoas, o Flávio também, que é pessoas, que é cultura, acho que mantém um pouco, mas eu acho que esse é um grande ponto para quem vai pensar em empreender, pensar nessas coisas. E aí eu acho que o grande diferencial, pegando o ponto do Nery, que eu acho que a gente criou lá na Rivendel, e você vê, você olha no chat aí, tá cheio de gente, Rivendel, coraçãozinho verde e tal, eu acho que a questão cultural, ele é um ponto extremamente forte na percepção de serviços no geral, tá? A gente não precisa falar aqui necessariamente só de cloud, de DevOps, se você for fazer serviço na padaria, se você for fazer serviço no restaurante, no bar, não importa, é cultura, tá? Você vai ter que fazer com que o cara, tanto o seu colaborador, quanto o seu cliente, que ele olha e fala, cara, esse cara, olha, essa galera, meu coração bate muito forte, igual a questão da percepção sobre a Amazon, né, mas a gente, um dos diferenças da Rivendel foi a gente conseguir fazer um processo de formação de profissionais muito bem qualificado, onde a gente trazia vários estagiários e júniors e fazia uma cadeia inteira de formação, e aí, veja, eu tô dando aqui uma das cerejas do bolo, né, do que a gente tinha lá, mas é só pra que, quando você pensa sobre um problema do mercado, na percepção do empreendedor, você também vai ter que pensar na solução, só, pô, cara, é muito caro contratar, mas qual que é a minha solução pra isso? Será que eu consigo formar? Então, cara, começou com o teste de estagiário, o nosso teste de estagiário, gente, assim, tem que botar barra alta, tá, passava um a cada 20, então, assim, se você for olhar estatisticamente, você tem que ter um volume muito grande de gente, então a gente sempre falava, pô, recomenda aí e tal, então eu acho que é bem importante ter a formação, ou seja, pessoas, pra serviços, ele é o core do, ele é o seu produto, né, entre aspas, não levem como recursos, tá, eu não gosto muito disso, mas ele é o seu produto, a qualificação dele, né, então você deve ter um processo de formação, existe uma oportunidade, existe uma oportunidade de covid também, o Raul falou, eu acho que pegando a mistureba toda, agora, eu acho que o desafio é você não fazer o voo do pato, né, o pato, ele não consegue voar muito, ele voa um pouquinho, né, porque eu acho que o grande desafio, e aí, acho que todo mundo aqui rompeu isso, quando você é, você mais um sócio, beleza, cara, são suas contas, são as contas do seu sócio, você foi lá, você tem um faturamento, você tem um cliente, agora, o difícil é, você fazer com que não seja mais você atendendo o cliente, seja o cara especializado que você formou, que você trouxe, que é de sua confiança, e você tem um processo operacional todo, que dê para ele o mesmo nível de satisfação do que você, o founder, atendendo, versus o cliente, o cara que está no seu time, que tem o mesmo engajamento, né, assim, o difícil é você fazer o cara do seu time e falar assim, não, cliente, ó, cara, eu vou resolver o seu problema com coração de dono, sabe, com coração de quem é o que faz. A transferência, é a transferência do valor, né, você conseguir transferir o valor, que é cultura, que é a transferência do valor, que é cultura, você, aquele mesmo, aquela mesma atenção, aquele mesmo carinho, aquela mesma responsabilidade que você leva, e eu acho que esse é o grande desafio, você conseguir levar isso, e aí, para a gente, isso é da escala, né, é você fazer com que todo mundo lide com a coisa como você, todo mundo ser um pouco dono mesmo, né. Porque tem dois pontos, né, igual existe uma demanda muito grande para devolves no mercado, também existe uma demanda muito grande para as empresas atenderem os clientes no mercado, então, cara, se você se firma, o cara fala, pô, cara, e veja, gente, todo mundo vai ter um problema, um problema técnico, às vezes o cliente vai ter um downtime, pode acontecer um problema, não importa, mas acho que o mais importante é, você não fugir, o cara te ligou, você vai falar assim, ô, tudo bem, vou resolver seu problema, cara, me espera aí, vou te resolver, não é fugir das coisas, ter sempre aquele crachá, sabe, o cara fala assim, pô, cara, quando eu falo com aquele cara lá, meu amigo, não tem igual, aquele é o cara, sabe, aquela empresa é a empresa para mim, cara, pode chegar uma empresa, vai cobrar metade do valor, não importa, o meu valor, ele não é realmente o que sai no DRE, o que sai no meu balanço patrimonial, no meu balanço financeiro, ele é o valor com que aquele cara gera para o meu negócio, não tem diferença, não tem outra coisa que consiga fazer isso. São valores e não custos, igual o papo do que o Rafa falou de AWS, a gente tem que acordar os valores e não os custos, é óbvio que os custos, sem din-din não tem login, uma vez o cliente falou isso para mim, sem din-din não tem login, mas tem que colocar na equação valores, não somente custos, os valores que tem ali, e o nosso cliente vai fazer o mesmo, ele vai olhar os valores ali, e no fugir dos ovos não é custo. Pessoal, a gente já estourou em tempo, na verdade, mas eu acho que o papo está bom, se vocês estiverem mais quentinhos, na verdade eu só queria mais uma perguntinha, porque é dúvida de todo mundo que começa, é desafio para todo mundo, acho que todo mundo aqui vem da técnica, se hoje ainda mexe a mão na massa, e se parou quando parou, se parou quando parou, e quanto tempo de empresa eu consegui assim, óbvio, meter a mão na massa, estou dizendo, tem que ter que meter a mão na massa, tem gente que mexe a mão na massa porque gosta, rapidinho, para depois a gente seguir aqui, com uma apresentação sobre o que é o APN, como funciona o programa, rapidinho, funciona o programa não. Fundamos em 2013 Rivendell, eu parei de meter a mão técnica lá para 2015, para 2016, mais ou menos no meio, antes a liderança técnica ainda era minha, eu consegui trazer uns dois, três caras muito bons, estamos falando aí de Daniel Requena, cara super famoso, e Thiago Freitas, são caras que assim, debulham muito, e tem outros nomes, mas são caras que, cara, o Luiz Toledo, foi um cara que me ajudou muito, que hoje está na Alemanha, são caras que, o cara resolviu o problema, e aí, num cenário muito extremo, porque o meu background técnico, era muito forte em turning, em performance, eu tenho um histórico muito bom com isso, sei lá, eu ajudava em um, o Trabuchet tinha o dois no ano, pronto, três horas da manhã, meu celular tocava, eu ajudava, e veja gente, tem que ser aquele cara que fala assim, cara, não é time, se resolva aí, se você puder ajudar, ajude, pronto, e aí, os outros anos, eu foquei mais em gestão mesmo, mas de qualquer forma, e aí, hoje, inclusive, eu não sou das empresas, né, que eu estou junto, eu não sou nem mais gestor da área de tecnologia, eu cuido de financeiro, comercial e marketing, mas de qualquer forma, vamos discutir produto, eu continuo estudando tecnologia, não é porque você agora é o CEO, que você é o gestor comercial, que você é o gestor financeiro, que você não deve continuar acompanhando as tendências, porque senão o seu negócio não evolui, então é bem importante ficar ligado nisso. Beleza, o Brunão virou um burocrata, é a minha conclusão. Brincadeira, brincadeira. Então, legal, eu acabo atuando, sim, muito pouco, hoje, hoje, bem menos do que, há oito meses atrás, quando a gente iniciou o projeto aqui na Select, a gente tem um dos princípios aqui, a gente brinca que a gente não é uma empresa de consultoria, a gente é uma empresa de executoria, a gente está aqui para executar projetos e resolver dores de clientes, então, eu sou muito disponível aqui para o time, e sempre que o pessoal precisa, tem sido cada vez menos, mas eu gosto muito de estar junto, estar atuante, mas fico muito mais na parte estratégica, e de direcionamento desse time hoje, do que na parte técnica, propriamente, mas uma coisa ou outra acaba sobrando, e até porque eu gosto muito de pôr a mão ainda, eu separo um tempo aí para atuar. Beleza. Assim, oficialmente, por seis anos de dar rede, eu pude me dar o privilégio de não pôr a mão na massa, coloco o que eu gosto, participo também, quando vejo as coisas acontecendo, participo, e hoje eu ponho muito mais a mão na massa para a POC, pré-venda, e esse tipo de coisa, que é o lugar onde eu vejo hoje, que eu tenho uma posição melhor aqui, eu continuo mais, tenho mais valor para a empresa, mas cara, põe a mão na massa ainda por prazer, vejo um trabalho chute mais cabeludo, me envolve e tal, mas demorou seis anos para eu conseguir falar assim, eu tenho pessoas, eu sou um cara multidisciplinário, então eu tenho pessoas que nessas disciplinas são melhores do que eu, e eu posso ficar tranquilo, que aquelas pessoas vão poder resolver, isso é um baita desafio, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de responsabilidade, vestir a camisa e conseguir colocar os valores nas pessoas. Eu estava tentando aqui pensar, acho que faz alguns anos já, uns quatro, cinco anos mais ou menos, que eu não tenho mais essa responsabilidade, mas também tenho uma formação técnica, eu sempre gostei muito de liderar pelo exemplo, sempre me esforcei para isso, então, e tem uma coisa que sempre aconteceu, a BR, há dois anos e meio atrás mais ou menos, a gente começou uma nova unidade de negócios na área de analytics e AI e ML, de machine learning, então, voltado para essa linha de dados, aí que o Bruno comentou. E aí, assim, nessas movimentações, a gente acaba estudando mais, então, assim, hoje é pontualmente, algumas situações que eu tenho que botar a mão na massa, mas eu acho que uma das coisas que eu tenho feito bastante, assim, é a parte de analytics, visualizações, dashboard, as coisas do negócio, eu tenho botado muita mão na massa, assim, porque eu gosto dessa coisa de explorar os dados, de poder olhar um pouco mais as coisas, eu não gosto de terceirizar isso, sabe? Então, ainda vou fazer isso em algum momento, mas hoje ainda é algo que eu gosto de fazer, porque eu gosto de aprender, eu acho que a gente aprender tecnicamente, a gente vai também mantendo o cérebro ativo, mas acho que é importante dosar, isso é um grande desafio mesmo, cara, assim, de como fazer essa transição aí. E eu acho que, também, eu queria comentar que essa transição, ela não é a bruta, você não define um dia que você não vai mais fazer, ela é um processo, como vários outros que você faz no negócio, então, assim, para quem hoje tem esse desafio aí, a minha sugestão é criar um plano, e é como um novo hábito, né, que você cria, você vai fazendo com que ele seja mais frequente, até o ponto que o hábito antigo sobe, então, essa é a minha sugestão aí. É, mas se a pessoa ficar aflita, tipo assim, a partir de dia 1º de janeiro, eu não ponho mais a mão, entendeu? Aí o cara fica aflito com aquilo, entendeu? Então tem que entender que faz parte, às vezes tem uma situação ali, um projeto novo, um troubleshoot, uma coisa que você é bom, é como o Bruno falou, tem coisas que você, como profissional, é bom. Então, assim, e às vezes, você pode ter caras que são bons em várias disciplinas, mas às vezes, pelo fato de você ser um cara, como eu, assim, eu sou um cara mais generalista, e você fora do problema, e tendo uma visão de negócio, às vezes, quando você olha para a situação, a tua fotografia, você vê um outro prisma, então, não é que você é bom pra caramba, que você é ferrado, às vezes é só porque você é o cara certo, que tem essa visão ali, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, porque eu vejo que muita gente, muitos empreendedores que a gente conversa, os caras têm aflição em relação a isso, sabe? Puta, cara, eu falhei, é tipo igual, parece que o cara está num vício, sabe? Mas é bem difícil, 30 dias sem botar a mão na massa, parabéns. Exato. O problema do dia a dia envenena, e a pessoa tem aquela sensação de tipo, cara, eu estou viciado, eu tenho que sair, eu tenho que parar e tal, mas o fato é, quando você consegue sair e olhar fora da caixa, pensar mais gerencialmente, normalmente a gente percebe que a gente consegue agregar até mais do que se a gente ficar envolvido em problemas pontuais, mas não é uma regra aí, não é uma regra, e também se te dá prazer, também faça, acho que também a vida é assim, isso vale para você e para os seus colaboradores, eles têm que fazer o que eles gostam, ficar colocando gente para fazer o que não gosta é um tiro no pé, né? Deixa eu fazer um adendo, que como na Rivendal nós éramos em dois Brunos, o Pereira está ali, inclusive no chat colaborando e tal, o background do Pereira era mais dev e o meu era mais ops, e a gente tinha mais demanda do ops, né? Dado o contexto do DevOps, no início era muito mais infra-operações, voltada à prática DevOps, mas é isso. E aí o Pereira, ele ajudava em algumas questões já desde o início, desde os primeiros seis, dez meses, e aí depois disso o Pereira descolou, o Pereira foi mais para vendas e por aí vai, olhar muito mais, uma questão de às vezes consultoria mais estratégica, e eu fiquei no técnico durante esse período que eu comentei, só fazer esse adendo, porque vejam gente, é muito bom ter sócio, às vezes as pessoas ficam assim, ah não, mas eu vou criar, eu vou dar minha participação para o cara, cara, e outra coisa, o seu sócio não deve ser o seu amigo, aquele cara que pensa igual a você, não é o seu sócio, o seu sócio é aquele cara que pensa diferente de você, você, por exemplo, eu sou um cara extremamente acelerado, eu sou um cara muito, que gosta muito da execução perfeita, odeio coisa mal feita, a galera que me conhece, cara, não gosto disso, e eu, às vezes eu tenho umas ideias malucas, mas não é o meu dia a dia, e o Pereira já é o cara que, ele vislumbra algo, você fala, cara, eu não pensei nisso, então, é legal você ter o cara que te complementa, e aí, essa, essa miscelânea, né, de conhecimentos, faz com que você tenha uma evolução gradativa, então, tanto você, executar durante um tempo técnico, e olhar o seu momento, né, e aí não tem uma regra, dizer, cara, é um ano, é seis meses, você tem que olhar e falar, cara, agora eu não executo mais, ou agora eu executo, só quando vier um projeto específico de machine learning, por exemplo, ou só quando vier algo específico de uma demanda específica, que eu não tenho budget ainda para contratar o profissional. Só que eu vou arrumar uma boa desculpa, eu só vou meter a mão na massa quando eu tiver uma boa desculpa. É, mas não é, cara, é que às vezes, é que às vezes você tem algo muito especializado, que você não tem budget, você não tem orçamento para conseguir contratar um cara, sei lá, você vai dar suporte a machine learning, pô, beleza, um cara de machine learning não é barato hoje no mercado, mas você quer colocar isso no seu portfólio para você atender os seus clientes. Agora, vamos imaginar que seja 5% da sua demanda, 3%, pô, beleza, você fala, cara, manda essa aqui, essa eu faço, as demais eu não faço, as demais o time faz, e em paralelo vai treinando alguém para fazer aquilo. Mas veja, é muito importante ter sócio, gente, assim, sócio qualificado que contribua, a gente teve outros caras que foram meio que associados, nossa, sabe, que, pô, cara, você é responsável por isso, eu sou responsável por aquilo, e tem gente, às vezes, não sócio, mas que pega uma, responsabilidade ali, e colabora para a empresa, então, acho que são pontos bem relevantes aí, para gerar muito valor para o todo. É, eu acho que essa questão, inclusive assim, pessoal, eu elaborei uma pauta aqui, a gente conseguiu agora chegar na metade dela, então, a gente tem muita coisa para falar, só ver se seja legal. Bora fazer o parte 2, pô, podemos fazer o parte 2, não topo. É isso que eu ia falar, depois eu vou convidar a galera aí, para a gente fazer uma segunda rodada, tem uma, inclusive essa questão de sociedade, é uma coisa que eu ia, que eu ia trazer em pauta, o Bruno não começou, e a gente vai terminar ela em outro momento. Cara, tem um monte de coisa legal para falar, um monte de curiosidade, de dúvidas, que eu inclusive tenho com relação a vocês e tal, mas, eu vou ter que fazer o papel do Mauzinho aqui, cortar. Vamos seguir, aí eu peço que vocês me ajudem, Matheus, se você puder compartilhar, também tem um monte de perguntas, pessoal, acho que a gente podia fazer um catado dessas perguntas, e fazer a volta na parte 2, para não deixar ninguém sem respostas, né? Tchau. 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 Tchau.